O Abelota seria isso. O Rebordão, o Maranhão de Galapur, na última contada, contra o Guilhermeão, Paris, Tim e Associação, Alvarado e Trulô. Aliás, o Guilhermeão, que apontado de Rafaela, em Rádio, estava a ter uma série de três vitórias consecutivas. E foi, por parte, que o Guilhermeza aponta, que, principalmente, Guilhermeão, o Guilhermeão, o Guilhermeão e o Guilhermeão, o Guilhermeão e o Guilhermeão, estrelhado de alguns outros gás, causou no meu retal, que encontrou aquele aparelho do Guilhermeão, e o Guilhermeão foi o abrigo de Rafaela, que era o Guilhermeão, que sentou mais Judas, precessou de Santa Maria, e não anunciou o Guilhermeão. Bamboletia ficou preocupada, quando o Guilhermeão grava aquela fátia do Guilhermeão, agora salvou o Guilhermeão. Aí, era ver a carta portão da missão junto com o Guilhermeão, Ele gritou as tiras do Dignacado, para não dar o problema da partilha, nunca de for a opção como o Segura. E o atacante, os trotos estavam constituindo o acordo com quatro minutos. E o juízo de origem, o que ele deu de forma, clica, debaixo da estabilidade. Quando a gente tinha-se clara, apenas que o cruzado era na frente e cruzou, mas o que ele deu, já é o do Mariano, ele gritou o comportamento do meu lugar. E o seu servidor, os presentes, quase que a terra-fou, a terra-fouca, o da terra-fouca, o que ele estava sendo de Dignacado. Ele gritou de ponto mesmo, os lábios de patrocinadores, o que se fazia, o que ele fazia, o que ele fazia, o que ele fazia, o que ele fazia. E a terra-fouca, tentando os valerão. Na proteção dos torres, o que ele podia dar o momento de 드ir a palestra, o que ele quer chegar à palestra, o que ele fazia, a palestra do seu nome, até que os 42 minutos, tóquica de Botomino e o preto, tirou o segredo da perda, fazendo o gol, mas o que ele é muito familiar, com que a galera, que teve um artigo montador da manchona, que a gente ia morrer. e não é feita que é uma ideia que mostram tanto os arquésicos, os puestos, o momento é que não é queira mais chegar no final do Brasil. Ele está por um lado de abuso e não é o clássico dos rãos. É uma coisa mais, mas eu não acho que eles falamos e não gostamos, eles falam que eles falam e que tem que tratar, mas, elas falam que eles faltam, mas, elas não tem que ser trabalhado ali, mas, elas não tem que ser mais para isso que eles falam, não, mas a gente vai ter um pouco de trabalho, e acaba sendo baixo dos pontos de trabalho, mas é a gente não mostra como ele tem que fazer. O Tote é uma situação prática, ainda não tem que fazer 30 minutos. Nós achamos que nós estamos continuando a ser esse impacto, o melhor é que nós distantes a pagar, e que ele é todo o jogo, ele é trabalho. Então, vamos ver o Tote, 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 E o que eu acho que é assim, que é um bom para o senhor, que ele não se apaga a sua diretriz, ele não se apaga a sua direção.